Você tira a licença da Anatel. Eu ensino como você entra no sistema mosaico da Anatel, que é um sistema que é público, qualquer um pode entrar. Você entra, faz o cadastro, você tira essa licença lá. Eu ensino detalhadamente, só que para que você vai sair entrando no sistema da Anatel se você não está pronto para isso? Antes de fazer isso, você vai lá e vai assistir uma aula sobre tudo que você tem que preparar para poder tirar essa licença. Mas a pergunta objetiva é, quanto custa? A da Anatel é R$ 400. A dispensa de autorização é gratuita. Lembrando que 99% dos provedores não precisa tirar a licença SCM. Você já pode tirar a dispensa de autorização, que é gratuito. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Milionários do Telecom, segunda temporada comigo, mas na verdade essa é a terceira temporada. Eu sou a Thais Aydê. E eu me chamo Alain Caldas. E eu ensino você a montar um provedor de internet do zero. E você que já é dono de provedor, eu ensino você a expandir o seu provedor de internet. Bacana. E hoje nós vamos continuar o assunto investimentos para um provedor. E hoje eu vou começar com uma pergunta logo de cara. Vamos lá. Alain, a licença da Anatel, ela tem um custo? Não. A licença da Anatel é gratuita. Existem dois tipos de licença da Anatel. A licença SCM e a dispensa de autorização. A licença SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, ela custa R$ 400, dura, demora em torno de 15 a 30 dias para sair. E ela exige também que o provedor tenha antecipadamente um registro no CREA ou no Conselho Regional de Técnicos Industriais. Então, embora exista o custo de R$ 400,00 da Anatel, tem um custo oculto que é o custo de registro no Conselho. E aí esse custo de registro do Conselho a pessoa acaba não contabilizando. Mas você só consegue tirar a licença SCM se você tiver o registro da sua empresa no Conselho Profissional. Ou o CRT, Conselho Regional dos Técnicos Industriais, ou o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Bacana. E isso você ensina no seu curso Milionários do Telecom com detalhes. É, eu me aprofundo detalhadamente sobre como você tira a licença da Anatel. Como que você tira a licença da Anatel? Eu ensino como que você entra no sistema mosaico da Anatel, que é um sistema que é público, qualquer um pode entrar. Você entra, faz o cadastro, você tira essa licença lá. Eu ensino detalhadamente. Só que, para que você vai sair entrando no sistema da Anatel se você não está pronto para isso? Antes de fazer isso, você vai lá e vai assistir uma aula sobre tudo que você tem que preparar para poder tirar essa licença. Mas a pergunta objetiva é, quanto custa a Anatel é R$ 400? A dispensa de autorização é gratuita. Lembrando que 99%... Botou o contador de tela? Botei, botei. Lembrando que 99% dos provedores não precisam tirar a licença SCM. Você já pode tirar a dispensa de autorização, que é gratuito. Legal. E não exige antecipadamente o registro no conselho. Entendi. Não é que você não tenha que ter o registro no conselho. Você precisa ter o registro no conselho. Mas a Anatel não pede para ver. É o posicionamento da Anatel. Ela diz assim, você tem que ter, mas não precisa me mostrar. Adorei. Adorei. Você estava falando que, inclusive, se você não tiver essa licença, você pode ser preso. Não pode. Se você não tiver a licença da Anatel, ou a dispensa de autorização, ou a licença SCM, não, você não pode. Trabalhar com o Telecom, prestar o serviço de venda de serviço, de link dedicado, sem a licença da Anatel. Não tem como. Não. E a gente estava falando sobre investimentos para quem quer montar um provedor, de início e tudo mais, para quem já tem. Mas, no início, você acha que a pessoa tem que ter um escritório para montar um provedor? Olha, se você que está assistindo o vídeo e vai montar um provedor começando pequeno, o que é quando começando pequeno? Tem 30, 40, 50 mil, tem 10 mil para montar um provedor. Eu acho que você não precisa alugar escritório nenhum, besteira, alugar. Vai alugar à toa. Monta em casa. Você não monta em casa. Você vai montar o pop no local onde você vai vender internet. Mas a sua administração vai ser numa mesinha de computadora em casa, na sua casa. Para que você vai alugar um espaço de cara? Desnecessário. Muito aluno faz isso. Muito aluno. Muita gente faz isso. Quando se torna aluno do curso, eu oriento. Cara, desfaz dessa loja. Teve um aluno, inclusive, que ficou puto com esse conselho. Você jura? Ele comprou o curso, fez uma consultoria comigo. Eu não estou lembrado se ele comprou um curso ou comprou uma consultoria. Um aluno lá do Sul. E ele tinha alugado uma loja. E eu falei, você quer essa loja? Ele alugou um escritório num prédio comercial. Eu falei, você quer isso aí para quê? Ah, não, porque aqui a gente trabalha, não sei o quê. Eu falei, mas não é só você e teu sócio? Eu falei, é, trabalho em casa, cara. Você tem uma mesinha com computador na casa? Ah, não, eu tenho. Eu falei, mas então por que você quer? Não, porque o meu sócio tem uma sala comercial. E aí a gente vai montar um pop aqui, não sei o quê. E aí é melhor que a gente aluga. Eu falei, cara, para quê? O pop tu monta na rua, com gabinete outdoor. Para quê que você vai montar? E eu fiquei, tipo, uma hora e meia explicando para o cara só o porquê que ele não precisava ter. Cheguei a entrar nas ruas próximas, ensinando para ele locais que ele poderia fazer a locação de pop. Inclusive, isso é um módulo do curso Milionários da Telecom. Existe um módulo que ensina você a alugar pop. Legal. Um módulo que ensina você a alugar pop. Nesse módulo que te ensina a alugar pop, você se livra desse problema de ficar achando que, para montar provedor, você tem que ter um pop em casa. Exatamente. Entendeu? Entendi. E é bom que você joga tudo às claras, né? Você é muito sincero, muito honesto. Só, muito transparente. Com o mercado, com todo mundo, com, enfim. A galera encontra, em todo o conteúdo gratuito, todo o conteúdo do curso. Se você ficar assistindo o canal todo do Alain, tudo que eu falo no curso, em algum momento, eu falo no conteúdo gratuito? Sim, só não está organizado. Sim. Só não tem a mentoria, só não tem o passo a passo, só não tem clareza. Então, você vai ficar perdendo muito tempo assistindo aqui um montão de vídeo gratuito. Compra o curso. Se inscreve na próxima turma e compra o curso. Para você ganhar tempo, porque tempo não volta. Para ganhar tempo, porque tempo não volta. Tempo não volta. E me diz uma coisa. A pessoa precisa pagar os impostos no início? Então, vamos lá. Isso aí é um tema delicado, né? Precisar, precisa. Se você faturou uma grana pela empresa. Desculpa. Você tem que emitir uma nota fiscal daqueles clientes para receber aquele dinheiro. E se você emite a nota fiscal, você tem... vai ter um imposto devido. E precisa emitir a nota. Precisa emitir a nota. O que o provedor precisa tomar cuidado no início é que a maioria dos empresários cometem esse erro, que é o seguinte. Muita gente acaba cometendo o que eu chamo de receita omitida. O que é receita omitida? Você tem um CNPJ. Você tem uma conta bancária do CNPJ. E aí você começa a receber dinheiro nessa conta bancária. e você não emite nota fiscal desse dinheiro. E aí você está praticando a receita omitida. Entendi. Esse é o problema. E aí o fato de... E aí o que acontece? O governo federal se conecta com os bancos. Os bancos mandam para a Receita Federal uma informação de quanto que está rolando naquela conta. Sei lá. Passou pela tua conta aí, Thaís Aydê. 40 mil reais todo mês. Né? E aí... Mas você não declarou isso na Receita. A Receita Federal sabe que você tem 40 mil na tua conta. Todo mês. Ela vai te mandar uma carta. Olha. Pô, durante um ano, você tinha 40 mil na tua conta aqui, você não declarou nada no imposto de renda? De que dinheiro é esse aí? E aí? A Receita Federal faz isso. Inclusive, lá no curso, eu tenho até um exemplo de carta que a Receita Federal manda para os contribuintes que praticam receita omitida. Então, assim, aí quando o provedor vai regularizar, tem uma bola de neve. Entendeu? O que é uma bola de neve? Pô, um milhão em receita omitida. Vai emitir nota fiscal de tudo? Do passado? Ah, eu vou fazer um balanço contábil e registrar no cartório. Alain, você cometeu uma fraude. Agora vai documentar a fraude? Não. Então, assim, quer só negar imposto? Você tem que saber o jeito certo de fazer a coisa errada. Eu vou ser linchada. Tem que saber o jeito certo de fazer a coisa errada. A verdade é essa? Não, ele está brincando, tá, gente? É uma brincadeira. Eu sugiro que você não só negue impostos, que você pague os impostos certinho, todo bonitinho. Faz isso, não. Me diz uma coisa, Alain. A pessoa, ela pode ser fiscalizada pela Anatel? Pode. Pode. A partir do momento que você tira a licença da Anatel, você... A Anatel tem o teu endereço e o teu telefone. Ah. Às vezes ela te liga e fala, vou aí te fiscalizar. Ah, mas eles avisam antes? Às vezes avisam. Às vezes avisam. Já vi caso de avisar. Às vezes aparece lá. Às vezes aparece lá do nada. Eu, por exemplo, fui fiscalizado, e eles apareceram do nada. Aí apareceram, eu recebi eles, botei eles no ar, sentado numa mesa, eu falei, sim, café, eu falei, sim, água. Falei, o que eu posso ajudar vocês? Aí ele trouxe um papel falando, você tem esse, 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 esse pop? Eu falei, tem. Você tem essa informação? Porque eu fiz esse cadastro na Anatel. Ele falou, é, eu quero ir lá ver esse pop. Eu falei, mas tu quer ver agora? Tá meio quente pra gente ir lá, né? Tava calor, não sei o que. Chegou um negão enorme suando. Ele, não, não, vamos combinar da gente ir outro dia. E falou isso. Ligeiro. Mas tava tudo certo? Não, foi o cara que falou, foi o fiscal que falou. Falei, então tá, que dia? Quarta-feira é? Quarta-feira. Então, dá teu celular aí. Anotei o telefone dele, o zap. Aí eu falei, tu só me avisa quando estiver chegando? Eu aviso. Aí ele mandou um zap. Alain, tô chegando aí, beleza? Beleza. Aí ele chegou lá, me pegou de carona, eu entrei no carro deles, foi no carro da Anatel mesmo. escrito Anatel no carro. Era um Chevrolet, tipo uma S10, uma S10 branca, escrito Anatel, com os dois fiscais dentro. Ele me pegou na minha empresa, eu entrei, falei, vamos lá no pop. Aí, fomos de carro, falei, o pop é esse, o pop é esse, o pop é esse, o pop é esse, mostrei o pop todo. Caramba. O fiscal não é uma coisa do outro mundo, não, gente. Aí tinha três pops que eu levei eles que não estavam registrados. Aí ele falou, esse pop aqui não está registrado, vou ter que fazer um procedimento. Falei, tu vai me multar? Não, multar eu não multo, faço o procedimento. Eu falei, é, mas aí se eu não responder o procedimento, vira multa. É, é. Falei, tá, tudo bem. Aí ele fez o procedimento, chamado PADO. PADO. Procedimento administrativo. Aí ele fez o procedimento, tinha 30 dias para recorrer, eu não recorri. Aí virou uma multa, aí veio a multa, e se eu pagasse a multa sem protestar, sem reclamar nada, ganhava 50% de desconto. Aí eu paguei a multa sem reclamar. sem reclamar. É porque eu tinha que fazer carta, não sei o que, eu fui lá e paguei a multa sem reclamar. 300 reais de multa. Ah, não, não é um absurdo. Não, a multa era 700, só que se eu pagasse sem... Sem reclamar? Sem reclamar, eles chamam de recorrer, sem reclamar, estou falando sendo didático para o vídeo. Sem reclamar? Se você não... Vai pegar todo o celular? Então, não vou pagar. Se você pagar a multa sem recorrer, ganha 50% de desconto. Ah, que bonzinhos. Pessoal é bonzinho. Pessoal é bonzinho. Podia ser assim com carro, não é? Podia, cara, não é possível. Eu já recorri de multa de carro, tem 50% se não recorrer. Paga a vista que tu ganha 50% se você não recorrer. Tem nada. Mas eles estão certos, porque o que acontece? Você recorre da multa e aí eles têm que fazer uma análise, tem que não sei o que... Um trabalho. E você pode recorrer do recorrer, entendeu? É. Aquilo vira um processo, aquilo fica rolando, aquilo dá trabalho dentro da agência. Aí eles fazem, pô, pagando sem falar nada que dá 50% de desconto. Uma coisa boa. Expertos. Eu paguei. Respondendo a pergunta, sim, você pode ser fiscalizado da Anatel. Por alguns motivos, por denúncia ou por atos ou por uma ação de fiscalização. Por exemplo, a Anatel, às vezes, aleatoriamente, escolhe uma cidade do Brasil, sei lá, interior de Minas, que vai fiscalizar todos os provedores do interior de Minas. Eles vão lá e fazem uma ação. Agora, eu vou dizer uma coisa, que é a realidade. O Brasil tem 17 mil provedores. A Anatel não tem fiscal para fiscalizar. Para tudo isso? Não, não tem. Não tem. Hoje, você só é fiscalizado pela Anatel através de uma denúncia. E, geralmente, quem denuncia é o concorrente. Entendeu? Concorrente. É, então, você está num bairro, aí tem 3, 4 provedores, aí você vai lá e monta um provedor e você não tem licença da Anatel. O concorrente sabe disso, ele vai lá e te denuncia. O mesmo acontece, não sei se está aí no roteiro, com o Conselho Regional de Técnicos Industriais. Você não pode ter um provedor de internet sem o CREA ou sem o CRT. E quem... E eles também não fiscalizam. Eles não fiscalizam. Estava aqui, é a próxima pergunta. Eles não fiscalizam. Então, o que acontece? Você só vai ser fiscalizado através de uma denúncia. Ah, concorrente. O concorrente pode te fiscalizar para a Anatel e pode te fiscalizar, te denunciar para a Anatel e te denunciar também para o Conselho. O Conselho tem uma facilidade um pouquinho maior que a Anatel. Então, a Anatel também tem essa facilidade. Se você for fiscalizado pelo Conselho e não estiver cumprindo as normas do Conselho, a norma do Conselho é a sua empresa ter um registro no Conselho e um responsável técnico. Você tem 30 dias para se regularizar. Ah, ótimo. Entendeu? Pelo direito administrativo você tem 30 dias. Mas é passível de multa caso você não tenha. A multa é 5 mil reais. Para quê, né? Vamos fazer tudo bonitinho para não correr o risco. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro eu estou começando a participar das ações do Conselho e vou me candidatar a ser um, como é que é, do setor de fiscalização. Coordenador do setor de fiscalização. O Alon vai no seu provedor te ferrar. Olha só a coisa boa. Não, não vou não. Eu sou um cara educativo. Eu não quero fiscalizar ninguém. Eu vou, como é que é, educar. Olha, a galera tem que ter. Não tem. Aí, terá multa. Eu não vou fazer não. Eu só vou ensinar você. Só vou avisar. Só vou avisar que a galera tem que ter. Eu acho que dá um tom de legalidade. Os provedores é muito bom. É muito importante. Sim, até para você dar valor ao que você está fazendo. Não achar que é brincadeira. Ter responsabilidade. Sim, para tudo na vida a gente tem que ter. Não só para ser dono de provedor. Vamos falar de dinheiro, bufunfa? Vamos lá. Money, money. Vamos lá. Todo mundo gosta? Vamos lá. Investir. Beleza, montei um provedor. Em quanto tempo eu vejo dinheiro entrar na minha conta? Vamos lá. Vamos supor que você siga o caminho fácil, que é comprar o curso Milionários da Telecom. Você comprou o curso. Você vai levar aí de 15 dias a um mês estudando os primeiros módulos do curso. Não vai estudar o curso todo. E eu nem sugiro. Você vai estar, como é que é, estudando os primeiros módulos do curso. Estudou os primeiros módulos do curso? Estudou. Então, bota aí um mês de estudo. Você vai levar mais um mês de planejamento. Ok. Você vai procurar os locais adequados para montar o provedor. Eu sugiro no mínimo seis. Ok. Eu peço seis porque o aluno me traz dois. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu peço que tem que ter no mínimo seis. Aí o aluno nunca traz seis. Só consegui esse e esse. Mas tem alguns alunos que traz, tá? E é bom porque quanto mais locais você estuda para montar o provedor, melhor você fica. Sim. Aí, beleza. Eu sugiro, eu peço no mínimo seis locais diferentes. Aí o aluno vai fazer uma pesquisa nos seis de campo. Vai trazer um relatório chamado relatório de análise de concorrentes. Ok. Depois disso, eu vou chegar no tempo. Em quanto tempo o cara vê dinheiro no bolso. Aí vamos dizer que você, depois de um mês, planejou, tá tudo pronto, que você monta o provedor de internet. Nessa que você vai montar o provedor de internet, você vai levar trinta dias para executar tudo. Depois você leva mais dois meses vendendo. Então eu falei, um mês de planejamento, um mês de execução, um, dois meses de venda, quatro meses. Em quatro meses, eu posso dizer que você delineou o teu negócio, montou um negócio novo em quatro meses. Caramba. E aí você já começa a ver o dinheiro... Aí você já vai começar a ver faturamento recorrente, bonitinho, todo mês e tal. Tudo lindo. Cabe a você aumentar esse valor e etc. Mas para você fazer tudo isso bem legal, bem bonito, bem bacana, compra o curso Milionário do Celecão para você não errar do passo a passo. Entra no curso porque lá o curso vai te dar todo o suporte. Você tem, pô, uma videoaula específica de um assunto, você vai ter o professor revisando o teu projeto. Eu vou exigir que você faça um relatório de análise de concorrente, que você faça essa confirmação para que você não perca tempo em locais que não sejam frutíferos. E outro detalhe, se você que está me assistindo, se é até bom para nutelar isso aí, se você que está me assistindo acha que só pode montar um provedor numa cidade que tenha um link dedicado, no curso Milionário do Celecão eu ensino a comprar link dedicado em locais difíceis. Olha aí. Porque tem muita gente, ah, não vou comprar o curso porque eu não vou montar o provedor porque na minha cidade... É um monte de porquê, um monte de desculpa, não vou comprar o curso porque eu não vou montar o provedor porque na minha cidade não tem link dedicado. Ele acha que eu não ensino a resolver esse problema. Aí teve um rapaz aí no Zap e falou, ah, você ensina isso? Falei, ensino? Claro que ensino. Ah, então tá. Porra, entendeu? Então, eu ensino a resolver esse problema. Isso não é um problema. Aliás, o fato de não ter link dedicado num determinado local é até uma vantagem competitiva. Entendeu? Sim. Agora, continuando um pouquinho o nosso assunto, me diz uma coisa. Quantos clientes eu consigo instalar por mês vezes a quantidade de meses? Ótimo. Boa pergunta. Então, vamos lá. Vamos supor que você esteja numa... Aliás, você fez uma pergunta bem bacana, né? Porque tem cada dono de provedor aí meio mentiroso, né? Sério? É, sério? Porque teve um, cara, que eu nunca mais esqueci, cara. Eu fui numa festa de um amigo meu. Um amigo meu aqui, dono de um provedor. Mas o provedor dele é grande, cara. Tem 15 mil assinantes. Uau! O provedor é uma empresa gigantesca. Aí o cara é meu amigão. Ah, bateu um papo comigo. Aí eu tô lá, curtindo lá, uma cerveja, um champanhe, não sei o quê. Aí tinha um outro dono de provedor lá. Pô, cara, meus técnicos estão instalando 30 clientes por dia. Falei, cara, 30 não tá, não, brother. Não, no meu tá sim. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Nunca vi ninguém instalar 30 por dia, não tá. Né? Porque no meu tá, no meu tá. Aí eu chamei até o dono da festa. Falei, ô, Leandro, aqui, o Renato até tá falando que tá instalando 20 clientes por dia. Aí o Leandro, pô, meu cabaná de negócio lá, tá bom mesmo, hein? Tirando uma. 30 clientes, realmente. Mas ele não discutiu, não. Eu que fiquei discutindo. Falei, tu não tá, cara, tu não tá. Bom, tirando o exagero do maluco à parte, que é claro que ele não tá, é claro que ele não tá instalando 30 por dia. Com uma equipe, que ainda quis entender que era uma equipe, não tem como. A questão é a seguinte, se você estiver num ambiente onde você fez um grande marketing e essa grana toda voltou, voltou esse dinheiro todo, o que que é voltou? Muita gente interessada ligou agendando instalações. Certo. Eu diria que uma meta boa pra você cumprir seriam cinco instalações por dia com uma equipe. Uma equipe. Uma equipe é um técnico e um ajudante. Ok. Se você tiver um técnico sozinho, que também é muito comum no FTTH, três a quatro por dia seria uma meta que você pode exigir dele. Legal. Trinta é só o maluco lá da festa que bebeu várias cervejas. Ele consegue trinta. Caramba, mas ele é o Superman, né, do provedor. É, tem que beber quarenta chocos pra comer. Tem que beber como é que é? Dez caixas de entática pra falar isso também, né? Trinta realmente. Mas voltando pro, como é que é, pro roteiro, pra pergunta, pras pessoas sérias que estão nos assistindo, e gostaram desse podcast. Com uma equipe, cinco a seis clientes, com uma equipe, é uma meta razoável. Porque você pega aí oito horas de trabalho. Então, você tem uma manhã, você tem de oito a meio-dia. Técnico trabalha assim, de oito a meio-dia. Oito horas da manhã, ele não tá na rua fazendo instalação. Oito horas da manhã, ele tá na empresa, tomando um cafezinho, tomando uma água, pegando material, botando dentro do carro pra sair. Então, ele não sai às oito, sai às nove. Cliente nenhum recebe ele oito e quinze. Recebe nove, nove e pouco. Então, no período da manhã, instalar dois clientes, é uma boa. Instalou dois clientes no período da manhã, é uma boa. O técnico, o objetivo, o objetivo, ele tem que esticar o cabo drop, passar o cabo drop, depois entrar dentro do cliente com esse cabo drop. tiver um ajudante, é um pouquinho mais rápido, vai fazer com dois. Se tiver sozinho, ele tem que desembolar o cabo, o cabo drop em bola, etc, etc, etc. Então, o que que acontece? é dois clientes de manhã, parou pra almoçar, meio dia, voltou uma hora, de uma às cinco, ele conseguiu botar mais três clientes, isso é uma meta boa. Cinco, poderia. Dá quantos por mês? É, aí você pega cinco vezes vinte e quatro dias de trabalho, cento e vinte clientes por mês. Aí você pega isso, multiplica por doze meses, mil quatrocentos e quarenta. Mas, dificilmente você vai fazer essa conta dessa forma, tá? Porque você não vai conseguir um local onde você consiga vender tanto, a ponto de você instalar cinco clientes por dia. Que mentira, seu amigo instala trinta? É. Isso foi também em 2016, né, numa época que não tinha FTTH, ele tava migrando pra FTTH, só que ele é mentiroso, ele bebeu quatro caixas de Antártica. FTTH é? É fibra, fibra dentro de casa. Fibra. É. Ele como é que é? É que ele é mentiroso, ele bebeu umas cervejinhas, né? É, a gente fica meio exagerado mesmo, normal, gente, normal. Ele bebeu essa cerveja, entendeu? E exagerou, exagerou bem. Alô, fugindo um pouquinho do nosso roteiro, que o assunto investimentos, ele acabou, agora nós vamos pra outro assunto que vai ser pra outro podcast. Não, vamos falar um pouquinho mais de investimentos antes da gente, qual é o próximo tema? Próximo tema é linhas polêmicas e contraditórias em donos de provedor. Tudo bem. A gente vai entrar nesse tema. Eu ia te fazer uma pergunta dentro do investimento. Mas antes de encerrar essa questão de investimento pra provedor, antes de você perguntar essas linhas polêmicas, é o seguinte, você que tá me assistindo, a gente gravou quantos podcasts falando só de investimento? Seis. Seis podcasts. A gente gravou seis podcasts falando só de investimentos pra provedor. Um bate-papo, descontraído, tranquilo, falando só de investimentos. Então assim, gente, quem tá nos assistindo, isso é um assunto extremamente importante. Sim. Porque, olha só, você tem, por exemplo, um celular da moda, um iPhone. Gosto. Você gosta do iPhone, assim, não tem preço aquilo. Você vai viajar com a sua esposa e quer ficar no melhor hotel. Não tem preço isso. É um, como é que é? É intangível. Ah, você quer a melhor escola pro seu filho, pra sua filha. É intangível isso. Não tem preço. Só que negócio, você precisa tomar um cuidado muito grande com a vaidade. É muito comum o dono de provedor, ele tem uma vaidade técnica. Principalmente a galera que vem de TI, a galera que é consultor de TI. Quando vai virar dono de provedor, ele acaba levando a vaidade técnica pro provedor. e em telecom é muito fácil você encair em erro financeiro se você ficar vaidoso. Muito comum você encair em erro financeiro. Por quê? Ah, tu comprou uma OLT grande, você montou uma rede superdimensionada, quando você vai ver, você gastou muito dinheiro e o dinheiro não voltou. Exato. dinheiro que você poderia pegar e fazer uma viagem, investir numa escola boa pro seu filho e acaba investindo numa vaidade técnica. Por quê? Porque você quer que é tudo do bom e do melhor pro provedor. Ah, mas você tá errado, Alain. Não é bom que o provedor tenha tudo do bom e do melhor? É bom, mas aquilo é um negócio. Tudo do bom e do melhor tem que ter retorno. Se não tem retorno, não vale. Exatamente. Então, assim, pra fechar bem essa questão de investimento do provedor, cuidado com a vaidade técnica. Cuidado com consultores. Consultoria é uma coisa que leva o cara a cometer erros. engraçado, quando eu era dono de provedor, meu provedor era uma empresa complexa. Eu tinha muitos pops e toda hora fazia a configuração de roteadores e microtiques. Aí eu contratei uma empresa de consultoria na onda empresa. E aí, o que que acontece? Essa empresa, ela fez algumas orientações de como que eu tinha que desenhar a minha rede. Certo. Uma das orientações era que eu comprasse mais roteadores. ele queria que cada pop meu tivesse um suíte, um roteador e outro roteador. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Porque isso aí eu vou gastar dinheiro pra caralho. Ah, não, porque fica melhor desse jeito, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, você já foi dono de provedor? Não. Ele só consultou, né? Então, não, não vou montar. Você tem que ser virado do jeito que está. ficaria melhor se eu montasse do jeito que ele queria? Sim. Mas, economicamente, a conta não paga. O produto que eu vendo, o cliente não paga por aquilo. Então, falando de investimento, cuidado com consultores. O consultor que não é dono de provedor, ele leva você a cometer erro financeiro. Leva você a superdimensionar a rede. leva você a comprar um computador físico, um servidor e instalar dentro da tua empresa. Coisa que é ultrapassado, coisa que não se usa mais, coisa que é desnecessário. Essa é a questão. Então, assim, gente, não vá cometer esse erro. Os consultores estão querendo te matar nesse exato momento. Te matar. A coisa que a galera meio que absorveu um pouco meus ensinamentos. Eles estão se adaptando também aos ensinamentos que eu estou passando. Mas ainda tem muita gente que, enfim, é desconectada e acaba orientando. Principalmente, por exemplo, quem trabalha como projetista. Projetista de rede FTTH. O cara não assiste conteúdo do Alancados, o cara não é aluno milionário da Telecom, ele vende um projeto FTTH que o cliente vai executar, vai gastar uma fortuna e não vai ganhar dinheiro com aquele projeto. Isso é o que mais acontece. Entendi. muito, muito acontece. Eu tenho um aluno do interior do Rio que comprou um projeto numa empresa famosa que vende curso, pagou R$3,500 no projeto. Ele mandou o projeto para o cara. O cara, muito caro, tem que ter R$70 mil para montar essa rede, tem que ter R$70 mil também. O cara botou o projeto de lado, comprou o curso milionário da Telecom. Aí o milionário da Telecom ele viu que dava para montar esse provedor baratinho com a minha metodologia, construção de provedor em blocos. E aí fez o projeto dele conforme a minha metodologia. Ele mesmo montou. Mas ele já tinha gasto R$3,500 com o cara. Sim. E jogou dinheiro fora. Jogou R$3,500 fora. Poderia ter me dado, mas tudo bem. Por isso, compre o curso milionário da Telecom para você não cometer nenhum desses erros. Financeiro. Tudo bem explicadinho, mastigadinho. Um erro financeiro, um erro de técnica que levou a um erro financeiro. Pois é. Qualquer coisa esbarrou e gastou dinheiro sem usar. Gastou dinheiro desnecessariamente. Pois é. Não precisa cometer. Compre o curso. Exatamente. Exatamente isso. Alain, eu tinha mais uma pergunta, mas nosso podcast está acabando, então eu vou deixar para o próximo episódio. Se você chegou até o fim, deixe aqui nos comentários. Cheguei até o final. Alain, chama mais a Thaís, adoro ver ela, porque daí mantém meu emprego. Tamo junto. Galera, escreve aqui, cheguei até o final, gostei do podcast. Um abraço, tudo de bom. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.